Bom dia, família! Tudo bem, amigas e amigos? Estamos aqui em Petá e a gente vai fazer agora, aqui ó, núcleo do Ouro Grosso. Bora lá então, família! Aqui é a trilha da figueira. Por que a trilha da figueira? Vamos passar por dentro de uma figueira. A figueira é chamada Mata Pau... é... é... Pau de alho, desculpa. Pau de alho? Pau de alho? Pau de alho? Pau de alho, porque tem cheiro de alho. Por que? Ah... Ah, é aqui que a gente passa? Não, né? É, por aqui. Ah, eu achei que a gente vai passar aqui. Então pra vocês que não... é... Não, só... Tem mesmo cheiro de alho, né? Ah, você que já tá bebeleirando. É lá em si, é perto ali a figueira. Nossa, tem cheiro de alho. E até... Cheiro de longe, às vezes chega longe mesmo. Nossa! É que eu tenho olfato bom. É. Então aqui é a Praça dos Figueiros. Aqui ó, tem figueira em volta. Então é a Praça dos Figueiros, tem figueirão aqui. E pra vocês que não entraram na caverna lá, mas... Nessa aqui... É... Não sei se vocês... O monitor lá explicaram pra vocês... Por que nós temos bastante caverna aqui na nossa região. Não, não sei. É por causa dessa rocha aqui ó... Segundo a história... Foi formada no fundo de um oceano. Foi o movimento das placas tectônicas que só ergueu toda a região do Petar. E é uma rocha solúvel em água ácida. O que aconteceu? A água ácida, que é um ácido carbônico, né? Uhum. Foi caindo e foi dissolvendo essa rocha. E formando a... Ficando pontiagudo. Isso a gente fala... Que chama lapiasse. Então na caverna, o procedimento se imaginar é o mesmo. Só que a água batendo, né? Vai dissolvendo. Vai entalhando. Vocês vão ver a caverna lá em cima que chega lá. Nossa, olha que lindo desenho. Tem duas pedras. Essa é ligar a lanterna, isso. Ligou aqui? Ligou. Embaixo. Embaixo. Embaixo aqui ó. Tem que ligar, por favor. O capacete tá em ordem? Ah, tô com luz. Quer arrumar o capacete? Não, não, tá bom. Precisa apertar, é obrigatório? É você. Aqui fica mais forte na cabeça. Não, não, tá. Mas tá... Minha cabeça encaixou certinho. A cabeça é oval, aí ficou encaixada. Então vamos lá. Partiu ouro grosso. Ui. Olha, eu já comecei a escorrer. Partiu caçar ouro. Pode falar alto aqui, né? Que é a última caverna que eu tinha... A mina lá não podia falar. Não podia gritar. Não podia gritar. Pra lá pode. Eu vou entrar igual um tatu aqui. Meu Deus. Ih, será que eu vou conseguir? Ah, caraca. E agora? Vai amor, consegue. Eu tenho falta de água. Não, mas é só esse pedacinho só. É só esse pedaço? É. Aqui você tá ventilando. Olha pra vocês verem. Ah. Porque eu tenho falta de água com o gás fechado. Ah, tem falta de água. Isso. Viu? É mais... Tem falta de água? Mas consegue ir, Terno? Consigo. Bora lá que eu já tô... Bora lá que eu já gastei meu ar todo. Ó, tá fresquinho aqui. Ah, tá. Mas eu já tô com falta de água, já. Cuidado que eu tô no escorregado, viu? Tá. Coitado de coelho aqui. Bora lá. Ai. O bônus tem que tá vindo de outro lado, né? É. Um espaço pequeno que eu tô deixando um maior de um pouco. Com o bônus tem que ir. Com o bônus tem que ir. Não, ele tá muito. Vem lá. Pode ir, mano. Cuidado a cabeça aí, hein. Cuidado a cabeça aí. Beleza perto, hein. Esse aqui é só... Não vai aqui, ó. Não vai aqui, ó. Tá tudo bem? Segura o ar, tranquilo Senta Tentamos, mas não conseguimos Bom família, estamos dentro da caverna, olha que show Vamos lá A água Olha aqui Não dá uma cabeça Não dá uma cabeça Aqui é a cacheleira E aqui é a cacheleira Pode ficar? Pode ficar E isso aí é texto da caverna, uhul! Olha a família, como o Roi é corajoso. Olha que show família, jeito da caverna. Caverna, cachoeira. Estou falando com a família. Conseguimos família, uhul! Superam, hein? Primeira caverna. Vamos para a próxima? Partiu para a próxima. Iupi, bora lá. Então família, agora a gente vai fazer a trilha que leva a caverna lambarim de baixo. É isso aí família, vamos descer aqui na caverna lambarim de baixo. Vamos pegar um trecho com água aí. A loira já está com medo porque a água não é com ela. Já estou aqui seguindo o guia. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.